Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui em Praga Se você não assistiu o primeiro, tá aqui na descrição Vai lá assistir e continuar maratonando essa minha viagem sensacional pelo leste europeu E hoje a gente começa aqui na cervejaria Ufleko Eu provavelmente estou falando ela totalmente errado Mas eu vou deixar o endereço aqui na tela É uma cervejaria super tradicional aqui da cidade Ela é uma das únicas que se mantém aberta E tipo, fabricando cerveja há tanto tempo Ela tem mais de 500 anos, tem 501 anos Completando esse ano E eu acho que vale muito a pena visitar Fica perto do nosso Airbnb Estávamos em um hostel, hoje mudamos para o Airbnb Logo vocês vão ver ele um pouquinho melhor Mas vamos lá, ver como é que é Música Gente, hoje está diferente do primeiro dia aqui em Praga Cadê uma coisa de sol? Hoje está bem frio Deixei no bolso Não tem sol Eu estou de batom E temos gorro da Manu emprestado Eu não trouxe um gorro para viagem, acho que eu vou ter que comprar Acha bonito, né? Vim aqui pegar a friagem na Europa E esse cachecol que na verdade é um cobertorzinho Mas enfim, a gente ficou uma meia horinha ali no Fleko Foi muito legal Assim, nos lembra muito a nossa cidade em Blumenau Então, para muita gente pode ser muito woke, diferente, tradicional, típico Mas a gente já está bem acostumado com esse tipo de ambiente Eu me sentia em Pomerode, na verdade Sim, a gente se sentia em Pomerode E até as músicas que eles tocavam são as mesmas que, por exemplo, tocam no Outtoberfest Mas o clima é bem legal, é bem interessante Bem massa Acho que vocês vão gostar Tem essa vibe meio bavária mesmo E se você come, se você não tem nenhuma restrição alimentar Tem todos os, sei lá, tipos de comida típica Eu acho que vale a pena para experimentar a comida tradicional Os preços são ok, um pouquinho acima do normal, assim Porque é um lugar super turístico E estava bem cheio, por exemplo Estava bem cheio Hoje é uma sexta-feira E já são duas da tarde, então nem mais é tão hora do almoço assim Mas a cerveja Fiquei de cara Muito boa, tá? Eu não gosto de cerveja preta E eu adorei E uma outra coisa é que É a única cerveja que eles produzem Então eles só produzem esse tipo E eles só vendem esse tipo É, na verdade essa é a cerveja que Quando eles fizeram 13 anos de cervejaria Eles criaram essa cerveja em comemoração naquela época E acabou que ficou sendo a cerveja mais conhecida E mais tradicional deles para sempre Então é muito boa Se você gosta de cerveja preta Vem aqui antes de experimentar o outro lugar Porque daí tu pode depois abrir teu leque e experimentar as outras Várias Vem aqui antes de experimentar as outras Praga é um pouco Dublin Já estamos aqui no verão 40 graus Já tá ficando com calor E vai ter que botar óculos de sol A gente tá agora em Old Town Indo pro próximo destino E esse lugar dá pra passar mil vezes É muito lindo Aqui em Old Town Square Tem vários monumentos pra você ficar admirando Acabei de descobrir que por exemplo Esse aqui atrás de mim É a Galeria Nacional E o bacana é ficar olhando a arquitetura dos prédios Olha só, são todos tão lindos Alguns deles lembram muito Amsterdã também Tipo esses aqui ó E eu acho que eu falei no primeiro vídeo Mas eu não falei nesse Um canal muito legal pra você assistir Se você souber inglês É o Honest Guide Aqui no YouTube Eu vou deixar na descrição Eu assisti muitos vídeos dele E uma das coisas que ele fala nos vídeos dele É sempre olhar pra cima aqui em Praga Porque por mais que embaixo do prédio Tem uma lojinha meio Quando você olha pra cima É lindo Próximo ao Old Town Square Mais ao norte da cidade Se a gente olhar pelo mapa Tem este museu atrás de mim Que é o Museu de Alquimia Aqui em Praga Durante o século XV Eu tava lendo um pouco sobre a história do museu Durante o século XV E era muito comum os farmacêuticos Que agora seriam farmacêuticos Mas pessoas que na época Criavam seus próprios elixires E poções Pra curar as pessoas Eles eram considerados meio bruxos Meio magos Meio cientistas de alguma forma E eles tinham esses laboratórios Um pouco escondidos Das lojas comuns E as pessoas ricas acabavam Utilizando desses produtos Pra curar alguma coisa E foi no século XVI Que o imperador Rodolfo II Comprou esse lugar Que é considerado O segundo prédio mais antigo de Praga Porque tem pistas De que esse mesmo lugar Já foi visto, sei lá 900 anos depois de Cristo Então faz muito tempo Então no século XVI Ele comprou esse lugar E começou a contratar várias dessas pessoas Que criavam essas poções Esses elixires Pra criar pra ele E pras pessoas ali do, sei lá Do castelo E isso acabou se tornando muito popular Tanto que Até hoje Tem aí A gente vai receber um guia Em inglês Custa 200 coroas Pra quem não é estudante 150 coroas Pra quem é estudante Que dá mais ou menos 8 euros 200 coroas Vale muito a pena Os tours acontecem A cada meia hora A gente chegou 3 e 1 Aí a gente vai pegar O das 3 e meia E é isso Espero que seja muito legal Tô bem ansiosa Porque era um dos lugares Que eu mais queria conhecer Aqui em Praga Essa é a gente vai ter Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eles só descobriram lá embaixo em 2002 Então imagina tudo que ainda não foi descoberto Ela falou que tem muita coisa ainda Meu, tem uma cidade subterrânea? Sim Porque se a gente lembrar que ontem, no tour de ontem A cidade era 8 metros abaixo Então é como se tivesse uma cidade toda Inteira ali embaixo que ninguém descobriu ainda Nossa, foi sensacional Vale muito a pena Vocês precisam ver Vale muito a pena Ih, o nosso tour foi privativo Saiu meu, Madu! Foi tipo uma aula particular A gente ficava perguntando as coisas e tal Foi muito legal Muito bom Gastamos inglês até Gastamos inglês Na frente do Museu Alquimista Tem esses carrinhos aí Que se chama o Prague Beer Bike Dot com E aí você pode, tipo Você e seus amigos Alugar um negócio desse E aí você tem cerveja Por um tempo limitado E... Pedala Pedala, né? Vai pedalando pela cidade Tomando cerveja E parece ser bem divertido Olha lá É muito animado Ai, ai Andar pela essa cidade É uma das coisas Uma das melhores coisas Que você pode fazer Sério A gente já tá aqui No nosso terceiro dia, né? O primeiro dia A gente ficou mais andando E a gente já se familiariza Muito com a cidade E eu já acho que eu nasci aqui E vou morar aqui pra sempre É muito, muito gostosa Com certeza Se ela não congelar antes É, se ela não congelar antes E eu tô congelando É culpa dela A Manu falou assim Será que leva mais um casaco Daí eu falei Não, amiga Deixa Se a gente for pra passar frio De passar frio junto E a trouxa fez o quê? Deixei o casaco Agora estamos o quê? Isso é uma prova de amizade Prova de amizade Podia ser mais quentinha, né? Podia A prova de amizade Quanto mais tarde Agora são cinco da tarde Eu tô sentindo que tá esfriando um pouco mais E hoje é sexta-feira Então Praga tá lotada Como eu não tinha visto Nem na quarta Nem na quinta E o que a galera fala é que As pessoas que moram ao redor Tipo, nos países ao redor Vem na sexta-feira E ficam até domingo, sabe? É tipo uma viagem de final de semana Então é por isso que a cidade enche tanto No final de semana Esse atrás de mim é o imperador Carlos IV Um dos imperadores mais reconhecidos aqui na República Tcheca Ele ajudou muito o país e a cidade de Praga em si Durante o seu reinado Ele foi ele também que mandou construir a Ponte Carlos Na época em 1537 Não tinha nenhuma outra forma de ligar esse lado da nova cidade A velha cidade Até o Castelo de Praga E ele construiu essa ponte de pedra Que levou esse nome de ponte de pedra por muito tempo Até que em 1870 eles homenagearam esse cara aqui atrás Colocando o nome da ponte de Ponte Carlos A ponte tem 516 metros 16 arcos na parte de baixo E também conta com 30 estátuas Que a gente vai ver daqui a pouco É um dos cartões postais da cidade Ela vive lotada E se você quiser tirar uma foto aqui bem legal Tem que vir pela manhã Como a gente fez um outro dia Com o nosso fotógrafo Caio Que é um brasileiro que mora aqui em Praga Vou deixar aqui na descrição o contato dele Caso você queira fotos belíssimas nesse lugar Em ambos os lados da ponte Existe uma torre Essa é uma dessas torres E você pode subir essa torre Para ter uma vista da cidade Aqui em Praga tem vários monumentos Onde você pode subir para ter uma vista A gente já mostrou para vocês Dois monumentos diferentes Para ter uma vista no primeiro vídeo E você pode pagar 4 euros para subir Essa daqui também E tem uma vista muito legal do rio de cima Como eu falei Aqui na ponte tem 30 estátuas E a mais famosa é essa aqui De Jesus Cristo E elas não são mais infelizmente As originais Elas são réplicas E as originais ficam em um museu Um pouco distante da cidade de Old Town Aqui em Praga Mas se você quiser Você consegue pagar para visitá-las E as originais ficam em um museu . . . Ali naquela mesma estátua, onde se você toca no bebê, você supostamente volta à praga, em cima dela, em cima desse mural ali de metal, fica a estátua de São João Nepunoceno, que é o santo aqui patriota . . . É santo o quê que as pessoas falam? Santo... Nacional? É o santo da cidade de Praga e da República Tcheca de forma geral, padroeiro, isso aí. Padroeiro oficial. Da cidade de Praga e da República Tcheca como um todo. E ele também é o santo para os marinheiros, para quem mora, de certa forma, nas águas, nos rios. Por que ele ficou conhecido por isso? Porque, eu acho que durante o século XVII, Wenceslau, que era o rei da época, tinha o São João Nepunoceno como um amigo, era o padre da cidade, eles tinham uma relação íntima. E a esposa do seu Wenceslau, ela sempre se confessava ao padre, ao Nepunoceno. E aí até que um dia o rei perguntou para o Nepunoceno o que a esposa dele estava confessando, porque tanto ela ia até o confessionário confessar para ele. São João Nepunoceno não quis contar ao Wenceslau o porquê que ela vivia indo ao confessionário, até porque ele seguiu as regras ali do Papa, do padre da Igreja Católica de Paraná-Geral. E aí o que o rei fez? Ele atacou o São João Nepunoceno do rio, ou melhor, dessa ponte. E aqui na Ponte Carlos você consegue ver exatamente o lugar onde supostamente São João Nepunoceno foi jogado e ele acabou morrendo aqui no rio Vedalva. E essa é a história triste dessa ponte. Ficou pesado, né? Ficou pesado. Ficou pesado o clima aqui agora. Ficou pesado. Aí todo mundo encosta ali e todo mundo agora lembra de Nepunoceno e Wenceslau, que foi um cara muito chateado e muito mal que fez isso com o pobre do padre. Pela ponte tem algumas escadas próximas a cada um dos lados do rio onde você pode descer. E aqui pra baixo que tem o muro de John Lennon, que é o próximo lugar que a gente vai visitar. E que também vai estar cheio de pessoas, mas a gente veio ontem de manhã e aí eu fiz algumas cenas pra mostrar pra vocês. Olha a diferença de vim cedinho e não vim cedinho. Agora tem que meio que fazer uma fila pra tirar uma foto aqui na parede de John Lennon. A parede de John Lennon ficou muito famosa aqui e virou um ponto turístico em Praga. Por quê? A Praga e a República Tcheca de forma geral depois da Segunda Guerra passou por um momento comunista ali que durou até meados da década de 80. E foi nessa época em que os Beatles estavam estourando e aí veio alguém, um artista, e pichou exatamente nessa parede o rosto de John Lennon com uma das frases de amor e liberdade de uma das músicas deles. E aí a polícia veio aqui e pintou o muro todo de branco de novo, os artistas voltaram e as pessoas começaram a escrever seus votos de liberdade, de paz, de amor e até que a polícia desistiu, viu que as pessoas iam continuar pichando e escrevendo coisas nessa parede. E aí isso é meio que tipo assim uma prova de que se a gente persistir a gente pode mudar o mundo de alguma forma, que no caso eles conseguiram manter essa mensagem que eles queriam passar e a polícia não se meteu mais. Então é por isso que esse muro é tão conhecido, é muito legal se a gente ficar analisando ele até hoje, os turistas, outras pessoas, até artistas vêm e escrevem alguma coisa, você pode deixar sua marca e é muito bonito. A gente tá aqui, a rua mais estreita do muuuudo. De Praga? De Praga, desculpa. A gente tá passando pela rua mais estreita de Praga, fica próximo ao muro de John Lennon. E é um lugarzinho assim, é um café aqui dentro, né, de você passar pela rua e aqui dentro é um café. Mas é interessante de você vir aqui, tá por aqui, passa, é de graça, você vai ter essa experiência de passar pela rua mais estreita. Ó, aqui no fim da rua tem um restaurante, bem top, de la top. Só que a cerveja é um pouco cara, tipo 80 aqui, e na maioria dos lugares você encontra por até 25, então aqui seria tipo quase 4 euros. E a gente consegue pagar 1 euro pela cerveja, então não compensa, é só mesmo pra vir ver aquela belezinha ali ó, que se chama a rua mais estreita daqui ó. Tem até um semáforo, então quando tá verde a gente pode subir, quando tá vermelho a gente tem que esperar a galera descer. Ai ai, depois da rua mais estreita a gente atravessou mais uns cantos da cidade, tudo que é muito bonito, eu fico tentando filmar tudo pra vocês terem uma noção de como essa cidade é linda. E agora tá vendo essa escada toda atrás de mim? Fora a ladeira que a gente já subiu, a gente tem que subir essa escada também pra chegar até o complexo do Castelo de Praga. Todo mundo vem pra Praga pensando em ver um castelo né, porque um dos pontos turísticos mais importantes é o Castelo de Praga. Mas não tem um castelo em si, mas sim um complexo de vários prédios góticos e muito importantes aqui pra história de Praga. E a gente vai lá visitar ele nesse final de tarde. A vista da cidade aqui de cima compensa qualquer escadaria que a gente subiu. Olha esses telhadinhos todos os laranjas, que lindo! Música Música Chegamos ao complexo do Castelo de Praga e conforme o Guinness Book esse é o maior castelo de todo o mundo, mas não trata-se de um castelo com torres, príncipes e sereias. Sereias! De princesas! Trata-se de realmente um complexo né, então é considerado que todos esses museus, galerias de arte, jardim, a Catedral de São Vito e todas as outras construções que existem aqui dentro desse complexo, isso tudo forma o Castelo de Praga. Você pode visitar o Castelo de Praga que também é uma das atrações mais comuns aqui de visitar em Praga por 350 coroas que engloba todos os monumentos que você pode visitar e leva mais ou menos umas 4, 5 horas para visitar tudo ou você também pode comprar um ticket por 250 coroas que dá entrada para a Catedral e mais uns 2 museus apenas. Eu e a Manu a gente escolheu vir após as 16 horas, porque 16 horas todos os museus fecham, então assim é um tempo curto né, porque abre às 10 e fecha às 16, então você tem que se programar ali caso você queira fazer esse passeio mas a gente priorizou algumas outras coisas e achou melhor vir aqui nesse complexo no final do dia onde não tem tanto turista, tipo quase ninguém, tem só um gato empingado e a gente, e mesmo assim a gente pode entrar de graça e ver todos os monumentos por fora, a gente já viu bastante igreja, a gente já viu bastante museu, então a gente achou melhor não visitar dessa vez quem sabe numa próxima A gente encostou no Neném Dourado? A gente encostou no Neném Dourado, então a gente vai voltar para cá mas é muito bonito mesmo, se tiver um dia de sol, acho que deve ser legal ver o pôr do sol daqui já que a vista aqui de cima é sensacional E essa atrás de mim é a Catedral de São Vito, a maior igreja da República Tcheca que demorou basicamente 600 anos para ser construída ela começou a ser construída a pedido do Carlos IV, aquele mesmo que mandou construir a ponte então ele mandou construir a Catedral de São Vito em 1344 e ela só ficou pronta em 1929 maravilhoso porque ela não sofreu com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial então ela se mantém aqui e é considerada uma das igrejas mais bonitas do mundo dizem que até outras igrejas de outras cidades famosas do mundo tentam copiar esse estilo gótico dela mas dizem que nenhuma consegue porque ela é realmente muito bonita A Catedral é gigante, olha isso ela não termina nunca e aqui no complexo do castelo tem vários prédiozinhos tem várias coisas para você observar, museus para visitar, galerias de arte ou então só ficar se imaginando naquela época sendo que aqui era considerado uma mini cidadezinha não sei lá, esse espaço aqui tem mais de mil anos então imagina quanta coisa não aconteceu aqui eu adoro visitar esses lugares cheios de história o de casa como é aquela música do Sandy Junior? abre a porta mariquinha eu não abro não se tudo é frio, vamos pular tá muito frio nem parece que ontem a gente soou, cara não parece mas eu estou protegida agora nós estamos numa parte do complexo do castelo de Praga que se chama Golden Lane ou também a Rua de Ouro e tem esse nome porque antigamente eram aqui que moravam os fabricantes não sei se é oleiro mas a galera que produzia ouro e mexia com minerais e criava seu artesanato e criava tipo, sei lá, talheres e coisas de prata e ouro e tudo mais era nesta rua de casinhas com portas muito pequenininhas e todas coloridas foi uma dessas casas também que morou Kafka que foi aquele escritor, um escritor tcheco muito conhecido até hoje vou mostrar pra vocês onde é que ele morou casa número 22 essa então é a casa de Kafka e durante o dia você pode entrar nessas lojinhas agora todas essas casas funcionam como lojinhas e aí 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 a gente conseguiu um vegano porque o nome mas é esse docinho bem famoso aqui em Praga na versão vegana tô muito feliz que a gente vai comer e a Manu me deixou dar o primeiro pedaço sabe o que parece? parece uma massinha de croissant assim só que o legal é que não é frito e ele é feito assado assim no carvão Está aqui com café. Mano do céu. Diga, muito bom. Bom? Manu experimentou e também gostou. Tudo de boca cheia. E uma coisa, eu li os ingredientes e vou até deixar aqui na tela. Vai basicamente farinha, açúcar, canela e óleo vegetal, óleo de soja. Então é tranquilo. Mas tem outras versões, né? Esse aqui foi 60 coroas, mais ou menos 2 euros, 2 euros e pouco. Mas tem versões com chocolate, com chocolate branco, com Nutella, com sorvete, enfim. A gente vegano fica só mesmo com a casquinha, mas já é uma delícia. Se você tiver um café acompanhando em um dia frio... Chegamos no nosso Airbnb. A gente ficou duas noites em hostel lá no St. Christopher Inn. Eu mostrei acho que tudo no primeiro vlog. E nesse a gente escolheu ficar mais duas noites em um Airbnb. Airbnb é relativamente barato aqui em Praga, assim como o hostel. Então vai de você escolher. Se você, tipo, está viajando sozinho e quiser fazer amigos, vai para o hostel. Se você está vindo com alguém, família e tal. Tem vários Airbnb muito bons. Esse aqui fica mais ou menos 20 minutos andando do centro. A gente gosta de andar bastante. E a gente, no caminho de volta, passou por um mercado que tem há, sei lá, uns 5 minutos andando daqui. Eu vou deixar o link desse Airbnb aqui na descrição, caso alguém queira se hospedar. E também um link onde, se você se inscrever através do meu link, você ganha 130 reais off na sua primeira reserva no site. Então vale muito a pena. Eu sempre uso Airbnb. Também já fiz um vídeo falando sobre como utilizar. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você tenha alguma dúvida. E aí no mercado a gente fez algumas comprinhas para a nossa janta e também para o nosso café da manhã. Eu vou mostrar para vocês. A Manuzinha veio me ajudar. Meu Deus. Tudo isso daqui deu 9 euros, né amiga? 9,40 euros eu acho. A gente comprou espinafre. A Manu comprou iogurte para ela. Comprei iogurte para mim, da marca Alpro, que é iogurte de soja. Cara, esse cogumelo foi 20 coroas. E 1 euro são 25 coroas. Ou seja, foi menos de 1 euro. Macarrão foi 8 coroas. É tipo, menos de 50 centavos de euro. Manjericão a gente comprou. Esse também foi bem baratinho. Valeu a pena para a gente usar agora o nosso macarrão. Basicamente vai fazer macarrão com azeite de oliva. E esse azeite aqui já é aqui do Airbnb. Isso é legal também, porque o Airbnb, além de ser uma casinha, provavelmente vai ter algumas sobras de outras pessoas que vieram. Então também tem sal, tem shoyu, que a gente não precisou comprar. E aqui é o nosso pequeno arsenal de bebidinhas. A gente comprou essa cerveja aqui, Cozel. Cozel, não sei. Uma sidra, que é uma bebida muito boa, feita à base de alguma fruta. E ela também é alcoólica. Você tem 4,5. Esse é o Cofola, que a Manu vai experimentar daqui a pouco para mostrar para vocês. É um restaurante velho. É um restaurante velho. É um restaurante velho. É um refrigerante muito típico aqui da República Tcheca. É mó bonitinho. Temos a Pilsner Urnquil, que é a primeira cerveja Pilsen do mundo, na verdade. Falei no vídeo de ontem, que foi aqui na República Tcheca que eles inventaram o estilo de cerveja Pilsen. Na cidade de Pilsen. Então, temos aí toda uma história. E aqui temos essa aqui que, sei lá, não sei se vai ser a melhor, que foi mais barata, né? Uhum. Foi tipo uns 50 centavos de euro, mais ou menos. Essa aqui foi tipo uns 80 centavos. Mas as outras são todas bem baratinhas, então valeu muito a pena. Banho tomado. Menos eu. Já é 11 da noite, na sexta-feira. E a nossa festinha vai rolar aqui no Airbnb. Cara, queria falar que durante quarta, quinta e sexta, ou seja, 3 dias inteiros que a gente ficou turistando assim, a gente tinha o café da manhã incluso no hostel, mas de resto cada uma gastou uns 45 euros apenas, pra 3 dias. É. Tem gente que gasta tipo 45 euros em uma refeição. Sim. Meu Deus. Até a gente tá surpresa com a nossa economia. A gente tá muito surpresa. E não foi porque a gente passou fome, tá? Foi simplesmente porque aconteceu. A gente até bebeu, tipo, bebeu mais de uma cerveja, bebeu as cervejas que a gente queria experimentar, então assim, praga é realmente mais barato e dá pra sim viajar por um preço mais importante. É só você se programar direitinho. O famoso planejamento, né? O famigerado. Vamos até experimentar, na verdade eu vou experimentar um refrigerante local. Se tu falar que é bom, eu também experimente. Tá, cadê? Tá no congelador. Meu Deus do céu. Ai, tá muito gelado. Não, mas não congelou, né? Você congelou as nossas cervejas. Não, não congelei. Essa é a COFOLA. COFOLA. Uma marca de refrigerante aqui da República Tcheca. Tem esse robozinho aqui fofinho. Parece o do clipe da Peach. Parece o do Star Wars também. Também. Tá, vamos lá. Som de abertura. Nota 10. Eu quero... Nota 10. Quero cheiros. Notas. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Bota num copo pra gente ver a cor. Ah, boa. A cor sempre dá medo. É tipo remédio. É. Se não ver o remédio, ele é complicado. Acho que é tipo uma coca... Não. Não sei o que que é isso. Não sei. É uma coca-cola. Coffetola. Não. Coffola. Ah, agora vem o cheiro. Cheiro de coca, assim. É bom. É bom? Tem gosto de coca? Não. É uma mistura de coca com chá, assim. Foi bem barato isso, né? Foi tipo... Foi? 15 coros. Mas não é ruim. Não? Não. É, tem cheiro meio refrescante, assim. Acho que é tom cola, assim. Só com gás. É. Parece coca com laranja pra mim. É, ou tipo coca com ervas. Mas eu adoro uma erva aqui. Show. Aqui, ó. Tá escrito, ó. Coca com laranja. Certeza? Certeza? Eu tô craque em praguês. Em tcheco. Praguês. Pergunta pra Michelle. Hoje eu descobri que tinha que pegar a chave por uma placa. É verdade. Hoje ela descobriu. Ela tá muito foda no tcheco. Isso é outra garantia que a gente dá. Três dias viajando, você já vai aprender o tcheco. Isso mesmo. Maravilhoso. Vocês podem perceber que o nosso armiambi não tem muita luz, né? A gente tá na única luz aqui. Que vista. Do fogão. Da cozinha. Que é a única coisa que rola. O Brian deve tá me amando com essa luz. Mas é com essa cara de sono. E muito feliz por ter curtido esses dias em Praga. Que eu termino esse vlog. Próximo vlog. Vai ser do próximo destino. Manuzinha não vai mais estar aqui. Não. Não chorem, tá? Não sinta saudade. Vocês podem matar a saudade dela se inscrevendo lá no canal dela. Eu vou deixar aqui na descrição. Por favor. A Manu faz intercâmbio em Dublin. Ela bosta bastante sobre a vida dela lá. E também no Instagram dela. Então tá aqui na tela. Me sigam nas redes sociais pra acompanhar essas videojinhas. Eu viajando. A Manu fazendo intercâmbio em Dublin. Vamos aí. E também não esqueça de se inscrever nesse canal se ainda não tá inscrito. Curta esse vídeo se você gostou da trip em Praga. E me conta se você ficou afim de conhecer essa cidade. Um beijo. E venha pra Praga. Porque ela vai surpreender você. É maravilhoso. Hoje uma pessoa falou assim. Ah, eu tava pensando se deletava Praga do meu roteiro ou não. Mas acho que eu vou. Eu falei. Cara, por favor, vá. Não faça isso. Tem que vir. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu não podia deixar esse vídeo acabar sem mostrar pra vocês a Dancing House ou também Casa Dançante. E esse prédio maluco e moderno no meio de uma praga tão gótica e antiguinha. Foi um prédio construído em 1996. Levou apenas dois anos pra ficar construído. E é assim também um dos pontos turísticos que fica perto do nosso Airbnb. E nessa manhã nublada a gente resolveu dar uma volta. E aqui estamos. Parece realmente que tem duas pessoas dançando. A arquitetura é muito legal. E coisa que vocês só vêem em Praga. E aí E aí E aí Tchau.